Se tem um lugar em Campo Jordão onde a magia está presente é... Na espinax de chocolate, a magia do cacau. Aqui na magia do cacau a gente tem uma grande variedade de chocolate e também temos as nossas delícias na cachaçaria. Temos licores, geleias e os nossos antepassos. Além do espaço lúdico e espaço instagramável. Então veio a Campo Jordão, tem que passar aqui na espinax de chocolate. Na magia do cacau.